salve você que é novo por aqui e está com dificuldade para cortar bacon hoje eu vou explicar para você como cortar bacon da forma mais fácil que existe portanto você tem uma faca não precisa ser uma faca de muita qualidade uma faca aqui que tem um bom fio e também aqui é uma técnica que eu gosto de fazer eu gosto de usar é você dar uma resfriada no bacon então vai ficar um pouquinho mais firme e aí dessa forma você vai conseguir cortar de forma mais precisa esse bacon aqui também antes de começar aqui não esquece de se inscrever no canal e assinar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro das novidades então aqui primeira coisa vamos pegar agora aqui do lado do couro é que tem a pele nós vamos fazer o que primeiro vamos lá no corte não até o final e a gente vai ser na sequência cortando em tirinhas não até o final para ficar mais firme você vai cortando mais ou menos você vai vendo a grossura que você quer as tirinhas depois para a gente fazer os cubinhos então aqui você vai cortando devagarinho muito cuidado para não se acidentar a faca é perigosa você vai cortando ele devagarinho fazendo tiras não corte até o final e aí você vai cortar cortando aqui o bacon aqui e aí você vai cortar um pouquinho resfriado não pode congelar que aí vai ficar difícil então você vai resfriar ele vai deixar aí de repente uma meia hora uns 20 minutos de de repente até uma hora no congelador e aí você vai você vai monitorando esse pedaço aí para você vai monitorando para não deixar ele congelar olha aqui beleza olha aqui com facilidade agora você vai fazer o que cortes no outro sentido segurando firme vai cortar até embaixo aí você vai fazendo cortes no outro sentido sempre cuidado sempre cuidado para não se ferir e ainda você não vai fazer até embaixo parcialmente ele e aí vai cortar aqui vai cortar aqui vai cortar até o final olha só olha que maravilha olha que fácil que é cortar bem olha que coisa prática certo se gostou do vídeo dá um like se inscreva e não perca os nossos próximos vídeos e aí